Hora da notícia. Classificação de viola como mar, entrar em colapso? Números preocupam. A série perde para o programa Tale Quale Show, uma de suas rivais em horário nobre. Então, pra ficar por dentro de toda a repercussão do último episódio e tudo que a crítica falou, fique ligadinho nesse vídeo que eu conto pra você todos os detalhes. Mas antes disso, eu só peço pra você, e é muito rápido, ir deixando nesse vídeo aquele like super especial que faz toda a diferença. Também convido você pra me seguir na minha página do Instagram, é só me procurar por lá por youtuber Fabiana Moraes. E se você chegou agora aqui no canal, não esqueça de fazer a sua inscrição e ativar o sininho pra receber todas as notificações. Recados dados, bora então ficar por dentro da repercussão do último episódio de Viola como Mar. Como fonte, eu trago pra vocês a matéria do Blast News. E Viola, as classificações da nova série entraram em colapso. A série perdeu, como eu falei, para o programa de TV Tale Quale Show. E segue. Jan Yaman perde jogadas no horário nobre, com Viola como Mar. No segundo episódio, a nova série de sexta-feira à noite, do canal 5, já desmorona. Diz a matéria aqui, né? Um pouco exagerada, tá? Calma o teu coração. Do ponto de vista do auditório. Perdendo alguns espectadores em comparação com o episódio de estreia. E assim, enquanto na estreia, Jan Yaman conseguiu acompanhar as classificações do programa concorrente Tale Quale Show, que é o principal rival apresentado por Carlo Contín. Dessa vez, foi a variedade transmitida ao vivo no Rayun, que prevaleceu do ponto de vista audital. Vencendo na mão, o desafio, jogado na sexta-feira. As audiências de Jan Yaman no canal 5 caem. Viola como Mar perde muitos espectadores. Em detalhes, o primeiro episódio de Viola como Mar registrou excelentes classificações em horário nobre, conseguindo atingir a franquia dos 3,5 milhões de espectadores em uma quantia superior a 20% no canal 5. O segundo episódio, transmitido na sexta-feira, 7 de outubro, no entanto, não confirmou o mesmo boom de audiência no horário nobre. A série televisiva, protagonizada por Jan Yaman, registrou uma queda significativa no número de espectadores, parando numa média de pouco mais de 2,8 milhões de espectadores, e uma quantia global que atingiu os 17,50%. Comparando com o número do primeiro episódio, a ficção com o casal, Yaman, que Lemi, perdeu mais de meio milhão de espectadores, e quase 3 pontos percentuais de chefe. Talekwale Show vence Carlo Contini, vence Jan Yaman no horário nobre. O colapso de Viola como mar não passou despercebido, sobretudo tendo em conta os excelentes resultados registrados em horário nobre pelo Talekwale Show, que face à semana passada cresceu claramente do ponto de vista auditório. A variedade, conduzida por Carlo Contini, registrou uma média de 3,6 milhões de espectadores no horário nobre, conseguindo atingir 22,60 de share, com picos que chegaram a 26 durante a transmissão ao vivo. E assim, Carlos Contini venceu claramente o desafio de audiência de sexta-feira à noite, batendo o segundo episódio da série estrelada por Jan Yaman, Viola como é mar, no canal 5. Viola como mar, poderá se recuperar nas próximas semanas, ou as classificações continuarão caindo semana após semana. Críticas e controvérsias sobre Jan Yaman após Viola como mar. Aguardando para saber qual será o veredito, ouça as próximas semanas. É preciso dizer que após os primeiros episódios da série de televisão da Média 7, não faltaram críticas e polêmicas nas redes sociais. Muitos apontaram o dedo para o nível de atuação mostrado por Jan Yaman e sua parceira artística nessa série de televisão, acreditando que ficariam bem abaixo das expectativas de ambos. Esta ficção é muito decepcionante. Uma pessoa falou Ele atua muito mal, escreveu um comentarista social após os primeiros episódios de Viola como mar, no canal 5. Mas antes de gerar toda essa preocupação, lembrando que essa média, para a Média 7, esses valores não são nada fora do comum, e muito menos abaixo. Se a gente for lembrar que na estreia da série, na semana anterior, atingiu ali um recorde, mostrando para a gente que já faz um bom tempo que a emissora não consegue emplacar uma grande série e números que possam se sobressair. Então, é uma grande batalha na sexta-feira. Está conseguindo se manter, sim, com bons números. Vamos aguardar. E sobre as críticas, eu falei já sobre isso em vídeos anteriores. Se a gente for fazer um balanço sobre essas críticas, um balanço geral sobre toda a repercussão de Viola como mar, a gente vai ver que é mais positivo do que negativo. teve também críticas positivas sobre o ator turco, Dhan Yaman, dentro da Itália, fora da Itália, até mesmo na Turquia, surpreendendo aí muitas pessoas. Então, não veja esse colapso. Gera uma preocupação? Sim. Acaba gerando uma preocupação por toda a expectativa grande na série. Mas eu quero saber de você, a sua opinião. A maioria das pessoas que eu conversei tem gostado muito da série, tem aprovado. E você, já assistiu, gostou, não gostou? Conta aqui nos comentários. Sua opinião é sempre muito importante para assistir, infelizmente, só pela forma antiga, como a gente já assistiu as outras séries turcas, né? Pelo Telegram. É difícil colocar, às vezes, em outras plataformas, vocês sabem, tem todas as histórias aí de direitos autorais. Então, fiquem ligadas e lembrem-se, né? Entrar em contato com as ADMs diretamente para se informar um pouco melhor e receber o link. Certo, pessoal? Um beijo grande, então, e a gente se vê. Fui! Tchau, 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 tchau.